O que foi? Por que você está me olhando tanto? É que eu fico pensando, pensando, pensando e não tenho coragem de dizer as coisas que eu penso. Tem coragem? Por quê? Porque, de repente, eu sei lá. Você muda. Eu tenho medo que você vire outra mulher e foge outra vez de mim como daquela vez. Não vou fugir mais. Vou ficar aqui com você. Está satisfeito? Eu acho que não estou acreditando muito, não. Eu não sei o que acontece com você. Você diz as coisas e, de repente, tudo fica de cabeça para baixo. Você vira outra mulher. Mas eu sou outra mulher, João. Eu sou a Diana. Se tudo o que tem acontecido com a gente tivesse sido um sonho, Eu sou a Diana. Estava aí agora esse ferimento para lembrar a gente. Para provar que seu nome é Maria de Lara. O que acontece com você? Eu estou morrendo de fome. Você ainda não me ofereceu nada. Eu vou buscar. Se você promete que não foge, eu vou buscar. Caralho, não vai não. Esquece. Estava brincando. Não estou com fome, não. Só quero saber uma coisa. Quero saber os teus planos. O que você pretende fazer agora que você está milionário, hein? Meus planos? Bom, primeiro que tudo, eu vou pedir você em casamento. Me precisa pedir. Você quer? Você quer casar comigo? Claro que eu quero, grandalhão. A coisa que eu mais desejo na vida é ser tua mulher. Então vamos lá. Vamos lá, agora mesmo. Vamos pedir para o Padre Bento para casar a gente. Espera um pouquinho. Deixa amanhecer o dia. Não, não, tem que ser agora. Eu tenho medo que você foge de mim outra vez. Tem que ser agora. Eu vou pegar o caminhão. Eu venho já. Você fica aqui esperando por mim. Ainda é cedo, mas a gente acorda o Padre Bento. E ele casa a gente. Você fica aí. Você não foge de mim. Você me faz o favor. Não sai daí. Fica quietinho. Eu não pujo, não. Eu não pujo, não. Obrigado.